Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe a sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Gustavo Scarpa falou em sua chegada aqui no Brasil sobre o carinho que ele tem pelo Fluminense, por tudo que ele significou o Fluminense na vida dele, disse que quando está jogando contra ele sente uma pressão muito grande, uma pressão que ele nem consegue entender, as pernas dele travam e o Gustavo Scarpa é um jogador que a torcida hoje tem uma mágoa. Será que vale a pena para o torcedor deixar essa mágoa de lado num futuro o Gustavo Scarpa jogar aqui ou não? Tudo que ele fez, querer sair, ir para o Palmeiras. Porque quando a gente fala ir para o Palmeiras, a gente fala de sair do futebol carioca e ir para o futebol paulista. E sair de um time do futebol brasileiro e ir para um outro time do futebol brasileiro. E isso pesa muito. Se ele sai para o futebol europeu, talvez essa situação nem seja tão gritante. Mas quando é uma troca assim, local, fica mais complicado. Jogo importante, domingo, né? Fluminense-Flamengo, uma super cobertura aqui do canal de futebol. Por isso eu peço para vocês se inscreverem no canal, peço para vocês participarem. Aqui é um canal que vai trazer muito sobre o mercado da bola, curiosidades. Então a gente vai reformular aqui nosso cenário. Então peço a sua inscrição para a gente continuar crescendo, continuar trazendo conteúdo e deixar vocês por dentro de tudo o que acontece. Valeu, beijo grande, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.